Música 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 Eu vou chamar por você Quando a lua sair Eu vou chamar por você Quando a lua sair Da função set do cruzeiro A função set do cruzeiro Eu vi uma linda mulher Lindo a mulher Eu vi uma linda mulher Lá no cruzeiro a girar No seu olhar no teu sorriso Não quer me levar de perdição No seu olhar no teu sorriso Não quer me levar de perdição Oh, você é de vaca de volta Leva sua mesa É de cala da filha lá, vem com a filha lá Você é de vaca de volta Leva sua mesa, vem com a filha lá Exu é rei, exu é rei, exu é rei Por as ascas que é de cozinha lá Oh, exu é rei, exu é rei, exu é rei Você é de vaca de volta Leva sua mesa, vem com a filha lá Você é de vaca de volta Leva sua mesa, vem com a filha lá Oh, exu é rei, exu é rei, exu é rei